Obcecada por mim, ela já sabe o dia e a hora Eu tenho pesado do meu fim, e toda vez que eu da moça me rola Eu sinto um clima ruim, e a sensação não quer mais ir embora Eu nunca me senti assim, até parece que eu vou morrer agora Se ela me perde do tudo, me governaço do ritmo no canto Ai, beusado no rumo, me tem na sua mão, isso vai dar um conflito Nosso lance de atração é um perigo, você fica tão sexy sem posse do livro Igual o casal da morte, cê quer me levar a beca, cê já mudando comigo Usa money, meu nariz, pega maluca, mania, minha vida Amo muito, sua mania, menina malvada, me manda cheia de malícia Ela me tem na sua mira, com essa caneta na boca, sabe que me ensina Me venera todo dia, cara que me faz, eu pego meu nome em nariz Sabra que se apaixona por mim, se eu só vou te controlar e usar, te manipula no fim Eu só vai bigode, que esse olho é cedo, chora e famosa, atriz e rodeia Lange é ripento, batom vermelho, sensualidade até no detalhe, te mexer o cabelo Cê é manipulada por mim, fazer tudo que eu quiser Então vem comigo, eu te deixo me manipular, fazer tudo que cê quer Essa Deus é um bico, como que você faz isso comigo? Entrave da morte, ela perde o juízo, reenfarnação em questão de segundas Me sinto no paraíso Ah, deixa eu te fazer de submissa Ela sussurra, meu nome Kira Eu não sei se ela é o anjo demônio, mas sei que ela fode minha vida Ninguém faz isso comigo, baby só para, se eu não botar toque em cart Joga em movimento, em câmera né? A peça não te espera, tem fora de íntimo, tudo perde o sentido Essa diabai virou meu vício, sedutora, cativada, além de provocante, ser kawai danista Eu te pedi um negócio, te pedi pra fazer o acordo dos olhos Entra na minha vida e faz o que eu não posso É só ser minha visão que esse mundo é um enorme Seu Shinigami vai estender sua vida, já tá no plano, ó baby, confia Pega o cruz, escreve o nome assassino, viu o que acontece com quem te vestir Não me senta por mim, ela já sabe o dia e a hora Eu tenho pesado do meu fim, e toda vez que os amores eu me rolam Eu sinto um clima ruim, e a sensação não quer mais ir embora Eu nunca me sinto assim, até parece que eu vou morrer agora O céu é a vida de Doutor, vem governar tudo reto no topo Ai, Deusa do novo humor, me tremei na sua mão, isso vai dar um conflite Na sua chance de atração ou perigo, você fica tão seco sem posse do livro Igual o calor da morte, cê quer me levar a pé Seja mudando o gulmisa, mano, em meu nariz Pega maluca, mania, minha missa Amo muito sua mania, menina malvada, me manda, cheia de malícia Ela me tremei na sua mira, com essa caneta na boca, sabe que me sinta Me venerá todo dia, ela aqui me fazer, pega o meu nome na lista Misa, deixa eu te fazer de submissa Ela sussurra meu nome, Kira Eu não sei se ela é manjo ou demônio, mas sei que ela fode minha vida